canal do Naushoa. Aqui é as galinhas dele, que ele cria pelo aqui. Elas estão comendo as melancias, que ele manda comprar sempre pra dar elas e eu quero agradecer a minha amiga do canal do Naushoa, que é a Léa Líria. Quero agradecer e dar muito obrigado pelo presente natal que ela mandou pra mim, agradecer muito e quero desejar um feliz natal pra toda a família dela, pra família do Naushoa, que somos nós, e também pra todas as pessoas do canal do Naushoa. Estou falando aqui por ele, que ele não está aqui aí, mas ele vai agradecer também e desejar um feliz natal pra todo mundo. E aqui é a outra bicharada dele, que é o passarinho, burguesa, candorra, periquita americana, italiana. E até eles comem melancia também, eles dão valor. Eles dão muito valor também, porque é uma coisinha gelada, né, eles acham bom nessa cultura que a gente tá. Aí eles dão muito valor também. E aí, por diante, quero agradecer todo mundo, desejar um feliz natal, feliz ano novo, que a gente esteja todos com saúde, na santa paz de Deus, que é o que nós estamos precisando. E também aqui no nosso Ceará, eu quero pedir também a Deus um bom inverno. Olha a nossa, a rolinha tá de ovinha ali, vocês vão tirar. Aí tá, aí tá aí os bichinhos, aí as burguesinhas aí novinhzinho delas, também tem ovinho. O dia de Deus tirou uma novinha já tá ali, até grande. Pois é. Pois é, pois é, um feliz natal pra todo mundo. E, e obrigado. E vocês postem aí no vídeo do Ná, postem... Tá bom, não sei mais falar não, desculpa aí que eu não sei falar direito não. Obrigada pra todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.